Chegamos! Feito! Pegamos o desafiante! Nossa do saco mesmo! Olha ele! Não vou me pegar ali! Eu nem sei da onde saiu esse loco! Tem um risco de droga! Tem um risco de droga! É o risco de droga! vamos lá o o e o 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 se manter perto do parceiro o 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